literatura de cordel imagens do sertão aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você e dessa vez meu amigo minha amiga nós vamos gravar aqui o cordel de número 415 de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal imagens do sertão meu amigo minha amiga é com muito prazer que eu falo para vocês e agradeço a vocês que o nosso canal ultrapassou mais de 5 mil inscritos estamos caminhando já para o número de 6 mil inscritos muito obrigado a todos vocês aí do fundo do coração eu também quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que você procura aqui o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição que é muito importante também deixe o seu like olha não esqueça do joinha mais uma vez não esqueça do joinha do like porque é muito importante assim o YouTube entende que esse vídeo aqui é bom e aí ele recomenda esse vídeo para mais e mais pessoas mais uma coisa que eu quero pedir para vocês meu amigo para vocês meus amigos minhas amigas é que vocês compartilhem esse vídeo é no whatsapp no facebook com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam de literatura de cordel compartilha aí no whatsapp no facebook é muito fácil muito rápido e assim você ajuda com o crescimento do canal literatura de cordel imagens do sertão então nós vamos ler aqui mais um romance do grande autor minelvino francisco silva o carnaval no inferno é isso mesmo o carnaval no inferno do autor minelvino francisco silva como rude trovador escrevo no meu caderno este drama horroroso outro folheto moderno de um grande carnaval que teve lá no inferno contou-me um sertanejo dançador de carnaval ele é muito conhecido por nome de demival porque na sala de dança este daí era o tal então contou o demival no carnaval afamado no ano 45 em rio branco chamado se deu com ele este caso que ficou horrorizado o povo todo animado naquele enorme cordão todos eles mascarados nessa grande corrupção mulher em trajes de homem naquela descaração homem em trajes de mulher com as moças se ligava passavam a mão por baixo as moças muito gostava na hora que os rapazes com a mão lhe bolinavam as moças todas pulando que pareciam castigo o vento ribava roupa se viu o pé do umbigo com tanta devassidão por parte do inimigo tinha uma velha com um velho no cordão também pulando dizendo vamos brincar que o tempo está se passando e pegava no lugar que a velha estava gostando pois o general da banda era a marcha que cantava as moças muito fogosas tanto cantava e pulava era um fogo tão danado que lá embaixo melava demival naquela hora com uma preta se abraçando dizendo minha filhinha eu estou me acabando eu desejava estar no escuro te beijando ela disse meu filhinho do jeito que tu quiser eu sou pau para toda obra pode dar lá no que der ou por cima ou por debaixo pode vir o que vier os outros naquela hora seguiram para o salão demival ficou atrás dessa mesma ocasião quando viu que ia passando ali um lindo cordão o cordão do puxa saco todo o pessoal cantando demival mas que depressa foi logo acompanhando o cordão do puxa saco ele também foi gritando aí seguiu demival naquele mesmo momento para ir dançar no salão dizia no pensamento pois eu hoje vou dançar até matar meu intento ele seguiu nesta hora quando chegou no salão um sujeito muito feio veio apertou sua mão com toda certeza era o avô da mãe do cão ele olhou para todo o povo que estava ali dançando nas cabeças tinha corno ele foi observando o povo dos os povos dos pés redondos ele foi se horrorizando o tocador era um borde do tamanho demasiado como um pai de chiqueiro com cavanhaque assanhado demival viu isso tudo já ficou quase assombrado o sanfoneiro tocava a dança do seridó o negro de lá dizia espera aí meu xodó metia um espeto na boca saia no fiofó saiu também um moleque com a calça de coru cru perguntando ao pessoal quem é o que que há com o seu peru o moleque ali de cócora parecendo um cururu um cururu naquele mesmo momento uma negra ali chegou olhando para demival disse é com este que eu vou dizendo vem meu brotinho que toda tua hoje eu sou ele disse não senhora eu não sei dançar mais não aí naquele momento a negra pegou na mão demival deu um soquete nessa mesma ocasião a negraria juntaram cada qual com espeto vinha mais de cem diabos perguntaram onde eu meto vinha uns três amarelos e noventa e sete pretos pois o moço era ligeiro na capoeira era o tal pois na primeira rasteira derribou maioral a negraria investiram pra cima de demival nesta hora lucifer pra cima dele marchou o rapaz pôs seu corpo uma rasteira passou lucifer soltou pra cima e no chão se embolou fuxico correu em cima com vontade de agarrar demival saltou de lado e nele e deu nele um vacagar foi uma dor tão danada que viu a calça melar uma negra nesta hora foi em cima do rapaz um moço por ser ligeiro e também muito sagaz disse negra pau de fumo tu vai ver o que é que o homem faz deu-lhe um bufetão na negra que chega a negra gritou logo a guichada de mijo da negra longe voou caiu lá com duas braças que nunca mais levantou o moço muito cansado lembrou de deus nesta hora exclamou meu jesus cristo e virgem nossa senhora livrai-me destes malditos senão eles me devoram jesus filho do eterno amparo do pecador livrai-me das tentações deste dragão traidor pelo cálice de amargura protegei-me criador quando o moço demival fez a deus a oração ouviu ali um estrondo chegou a tremer o chão nesta tudo desapareceu nesta mesma ocasião o moço ficou sozinho no meio do mato fechado ele voltou para sua casa que tinha quase aqui vinha quase assombrado chegando contou aos outros tudo que tinha passado denival daí avante nunca mais queria dançar lembrando daquela cena que viu naquele lugar orava todas as noites sem de deus se descuidar o moço se arrependeu nessa mesma ocasião tinha com nossa senhora uma grande devoção não deitava sem rezar para virgem da conceição então o pobre rapaz de tudo se arrependeu não brincou mais carnaval a deus ele conheceu todo mundo admirou do que ele procedeu esse moço foi viver na vida religiosa relembrava aquela cena da tragédia horrorosa conheceu que não prestava esta vida vaidosa por isso caros leitores carnaval é invenção de luz bel rei do inferno assunte se é ou não pois no tal do carnaval só se vê descaração lembrando mais uma vez grandes amigos e amigas todas essas palavras de opinião ou palavras que falam de sexo palavras que falam sobre raça tá tá das pessoas seja por exemplo a cor negra ou a cor branca ou a cor amarela ou asiático ou japonês ou italiano não importa não importa tá todas essas opiniões são as opiniões do cordel são as opiniões do escritor do cordel quando o escritor do cordel falou aqui olha por isso caros leitores carnaval é invenção de luz bel rei do inferno assunte se é ou não pois no tal do carnaval só se vê descaração isso é a opinião do escritor não significa que eu joão carlos espindola estou falando nada disso que o escritor falou aqui beleza então quando o escritor fala qualquer coisa foi o escritor do cordel poeta do cordel homem nelvino francisco da silva tá bom pessoal brigadão aí até mais valeu mais um romance aí de literatura de cordel e aí e aí